E antes pro vídeo, eu tô fazendo live de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, aqui no canal. Não esquece de seguir a gente também lá no Instagram, beleza? É de graça. Enfim, já sabe, rapaziadinha. Sejam bem-vindos ao Bingabonga Legendadas. É, Bing Bang. É, já confere aí, é que está aqui. É mesmo, né? Eu tô, tô, tô. Vou começar meu PATHing aí pro top, tá? Fiquei um franco de revitalizar, ai, ai. Ui? Pois é, já tá aqui. Xunchas, eu vou começar com a primeira habilidade, mano. Tá, foco a descendo, foco o... Sim. Bota a festa de século, esqueci de começar com o smite aqui. Sim. É, o foda é que ele tem a primeira habilidade, Xunchas. Ah, não, volta. É, então, o franco toma, o franco toma. Tá lanceira dos smites agora. Tá bom, tá bom. Deu um estraguinho aqui. O tank deles tá com nós aqui, é, que dá pra invadir o Red. Eu subo direto, só que eu tô sem o smite, que eu atrasei o smite aqui uns 10 segundos. Vou ganhar informação, tem mais não, tem mais não. Tá. Pega, pega esse aí. Ah, pega um pequenininho aqui. Não querem pegar a gota, não? Cara, você garante aí com o Davi, mano. Ah, sim, mas é que vocês podiam pegar enquanto eu fazia a buff mesmo. Ó, o franco tá aqui, ó. Puxou o bichinho. Tá bom, pegamos. Beleza. Mas, chuchas, ele toma, ele tá pedindo. Ai, meu sobrinho. O Jim tá pro bot, tá? Do nada, mano. Vocês fightam aí. Como é que eu não ia? Eu só tô aqui pra esmitar a Lorde. Tá, usou a primeira. Não perdi o minion, consegui pegar ainda de tabelinha. Tá bom. Vou limpar logo esses minions. Ele clenou a jungle toda da parte de cima? Não, só tinha pegado... Só tinha pegado o Red, mas eu peguei o resto. Tá, vamos dar e vai ser dois aí. Pode ir, chuchas. Ah, não tem tira. Ó, já tem mais um aqui, ó. Já tem mais um aqui de brinde. Aurora roda. Será que roda? A luna pede a passiva. Ai, eu rodei. Querendo que ele tava cansado, tá? Eu tenho meus motivos. Eu tenho os heróis que precisa de dedo. Não dá nem pra fazer... Falta 10 segundos aí na família. Muito mais. Muito mais. É, pode, é... Não, a gente... Tô instruindo lá. Tô aqui, fé. Um segundo, um segundo. Só dois mais. Botou. Boa, boa. Tenho entrando a moita aqui, velho. Eu gostei. Ah, tá a quadra. Tô com a minha voz de choux do Godre. Ah, tá aí a minha linha. Vou segurar aqui. É avançado ou não, rápido? Pode puxar. O Franco subiu, tá? Aí, Xunchas. Uh, ouvi a maldade, hein? Quase, hein? Tem até portador. O Aurora sumiu também, tá? O Aurora sumiu, o Aurora sumiu. O Aurora tá aqui embaixo. O Aurora tá aqui. Vamos forçar o mid? Só no meme? Não deu, Xunchas. Não deu. Tomei o famoso. Ult do Franco, ult da Aurora, tá, rapaziada? Ult do Moskoth também. Acho que não vai dar nem muito tempo, não. Tem que largar esse mid aí, família. Vamos descer. Vamos botar lá. A Balmant tá farmando. Cuidado com aquilo ali, rapaziada. Também. A Balmant direitinho. O farm mais dele é fascinante. O que ele tá focando aqui embaixo? O que ele tá focando aqui embaixo? Quem tá humilhando o ídolo dele, rapaziada? Sei lá. Que isso, gente? Não, o Balmant? Caramba, essa doida quebra, hein, mano? Mano, tem dois aqui comigo. É, chatinho. Chato, hein? Não tem problema, não. Olha, olha, olha o que ele tá perdendo aqui, ó. Olha o que ele tá perdendo aqui, ó. Aí, aqui, mantém aí. Eu não vi, não vi, não vi, não vi, não vi, não vi, não tinha aqui, velho. Fui, 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 fui. Boa, chato. Eu tô segurando o tanque dele daqui, tá? Boa, dois, dois, dois. Minha, calma aí, limpei não, limpei não. Eita, meu tanque. Boa, aí eu tô pra pegar aqui, só aproveita pra fugir aqui, já vai matar o chuchu. Tá pra matar ele, tá pra matar ele. Eu pego ele aqui ainda, ó. Boa, moleque. Ele vai ter que apagar. Eu slowzinho. Relaxa, bro. É, se eu relaxar mais, eu meio que eu... Aqui, ó. Calma, calma, tô tentando. Boa, moleque. Confira em mim, meu bro. Pode. Confira, mas... Pode ir embora, Sizer. Eu fui, fui. Você foi? É o melhor do que eu pra terra do junto pé. Sim. Garante na última. Você recebe. Bora. Mano, eu não vou me importar com o Moscov lá, tá? Eu vou fazer vida até o Tali, não tô nem aí. Ah, o Moscov não tira o seto tão rápido assim. Não, quando ele fizer a Caçadora, que é o defeito, aí dá problema. De repente, se não tiver muita vida ainda, já tá... Ah, já fez. Eu vou fazer vida. É, então. Eu vou tampar na vida. Ô, Xunjas, pode descer lá. Eu vou limpar essa daí e vou descer mid. Pode descer lá. E ainda assim, ele não vai me dar muito dano. Quer apostar? Calma aí, Moscov usou dois aqui. Acho que dá pra brincar, hein? Eita, ele está tentando combate. Ele está esperando o Moscov puxar. Ô, Xuxas, acho que ele quer me beijar. Franco paga, franco paga, franco paga. Beleza, Franco pagou. Moscov paga, hein? Pode ir. Pode segurar isso aí. Tamo chegando. Ai, minhão. Acabou, minhão. Tamou. Essa torre é nossa, já. Pode, mais uma torre aqui também, ó. Recorrer, recorrer, recorrer. Não, não vai nada. Eu saio aqui. Ah, tá. Vai vir a ult dele, você está ligado, né? Ele é robô. Uma máquina, não tem jeito. Está aqui em cima, está aqui em cima, franco. Ó, vou fazer a minha parte baixa aqui da jungle, tá? Fechei o bastão, nós já finalizamos o franco fácil. O que é isso, size? Qual foi? A gente leva o mid? Acho que... Dá pra levar, dá pra levar, dá pra levar, pô. Utei, utei, beleza. Quer arriscar mais uma? Acho que dá pra pegar o blue e torta aqui, tá? Dá pra levar, dá pra levar, dá pra levar, dá pra levar. Bate na tua roguinha aí comigo, pô. Só se quiser também, né? Aproveita que tá de graça. Rouba tudo, rouba tudo. Tira o blue dele aqui. Deixa esse blue aí, é que você pega o seu? Pode pegar, mano. A gente já faz a treta aqui. Será que ele leva lá? Você consegue lá, gente? Possible. Ô, Adrian, agora eu vou tentar ficar mais com os caras, velho. Você dá mais uma, tipo, rotacionada nas sides, tá ligado, né? Tá, matei o in agora. Só que eu vou in. Tá bem, você vai fazer o mínimo. Olha o franco aqui, puta merda, eu tô em perigo. Não vou aguentar, não, meu irmão. Não aguento, não aguento. Ai, sizezinho, agora eu vou te provar, meu bro. Ixi. Ai, que delícia. Que delícia. Que delícia. Fogou nem o café antes. Eu vou te provar que o meu bonecão pode fazer vida e não tomar dano do Dair. Simplesmente o melhor que temos. Não pode dar um luxo se perder nenhuma pista. Ele sabe que ele não vai fugir, não, né? Ai, ai, isso aí é engraçado, hein, cara. Eu sei lá. Eu não espero muito do meu ADC, não, pra ser sincero. Oi, Ed. Você tá jogando o Mobile Legends 2 aí. Vou subir lá em cima, tá? Vamos pegar o blue deles aqui, ó. Se você subir lá embaixo aí eu vou me preocupar um pouco. É, é, é. Vou sentir um pouco de medinha. Pega aqui, pega aqui, finaliza, 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 ai. Vou recrutar, ele quer? É, 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 é o caraca de Dicção lixo. Quer recrutar quem? Recrutar? É, 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 é. Acho que é aquele bagulho de chamado global. Ó, vou fazer red pra ir pro Lord logo. Deberia ter sido eu, né? Isso não tem o mesmo Mobile Legends não, bicho. Tô contigo, Xunxás. Deixa eu ver com ele. Ah, vai de bola, velho. Nossa, essa merda... Eita. Nossa. O chute dela atravessou... Que, velho? E aí E aí E aí E aí E aí e aqui estamos em casa e agora vai dar um pouquinho melhor você quer me puxar Franco então puxa aqui vai E aí E aí E aí eu tentei deixar nele mas capei eu sou ruim E aí rapaziada você ficou ameaçado em dar recalço só não se arrepende depois uma ameaça foi detectada solado por três fora vou fazer isso vamos vamos eu tô contigo a dança é bom você quase morre sai por um filho da recalço tá certo a gente tá mesmo bora 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 nossa já era eu confundi a saudade aqui a gente pega ainda tá ó já é já era nossa ganhando nós três aqui segura os Minions em fome de foguetinho da Renan não é bom a gente vai ter que dar recalhar não vai conseguir levar aquela torre mesmo o Adriano vai lá eu vou lá só pode não porque não vai ter um saco e ele voltou o barco tá e foi a ser pegou é quem é quem é quem aqui é quem aqui hein eu peguei esse red aqui mano que isso que isso a gente desculpa tava com a loja aberta calma 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 fome não criamos pânico não criamos cânico eu tiro com a torre vai de F, a torre vai de F, tá, a torre caiu, o Moskov, tadinho, tá dando dano não, o Moskov, o que que houve? Então se der bom pra pegar kill, velho, né? Da recal, pô, da recal vai se arrepender, da recal não, da recal não, da recal não, da recal não, tá sem Minion, tá sem Minion. Aí, bora, agora, agora vai, então vambora, então, deixa aí, Zico. Falei, falei pra não dar recal, ó, prazer, vocês vão se arrepender, talvez na próxima partida, não sei, ó o título do vídeo, eu nunca dei em recal, nunca dei em recal, a 3 horas da manhã no Bangas 2, o Chupacu pode aparecer, meu irmão. Bom, rapaziada, tá aí, ó, bonecão, numa partida que vocês percebam que vai ficar difícil, não façam vida contra um Daraf não, porque ele pode fazer uma caçadora, né? Mas aquele ali não quis fechar a caçadora, então ele foi amigão da gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beijo no coração, até o próximo vídeo e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho